Você tem medo de se aproximar de uma pessoa que acha mais bonita do que você? Não tenha medo. Saiba o motivo. Você já deve ter visto aquela garota bonita ou aquele rapaz bonito e deve ter se perguntado como foi a vida deles na infância e como é a vida deles na atualidade. Na infância eles foram crianças. É igual a toda criança o que interessa é brincar. Na adolescência eles foram adolescentes. É igual a todo adolescente, o que interessa é descobrir. Na atualidade eles são apenas pessoas, é igual a qualquer outra pessoa, o que interessa é ser feliz. Fisiologicamente somos todos iguais. Quer dizer que temos as mesmas bactérias no corpo e a mesma funcionalidade. Se não tomarmos banho, teremos mau cheiro. Se não escovarmos os dentes, teremos mau hálito. Se não limparmos bem os pés, teremos chulé. Todo mundo vai ao banheiro para usar o vaso sanitário. Todo mundo sente fome, tanto faz se for bonito ou não. Se tiver dinheiro ou não. Fisiologicamente nada muda em nós. Se temos tudo parecido, onde está a nossa diferença? Está no interior da nossa cabeça. Cada cérebro é único e possui uma pequena porção de energia que nenhum outro cérebro possui igual. Essa é a nossa diferença. Dois cérebros que funcionam do mesmo modo, movidos por ligações elétricas, diferem-se pela quantidade de informações que tem. É óbvio que o cérebro com maiores informações tem muito mais capacidade de se sair melhor nas atividades de raciocínio do que o cérebro com poucas informações. Claro que isso depende de muitos outros fatores que no momento não vêm ao caso. As informações que cada um possui, são parte de um todo e estão conectadas a esse todo. Se há mais carga, há mais conexão. É por isso que não é possível que tudo seja comum a todos, mesmo que sejamos iguais na forma corpórea. Somos muito diferentes na condição cerebral. Somos únicos. O que pode lhe servir, pode não me servir, já que temos porções de informações exclusivas. Quando você conversa com uma pessoa, o que faz é cruzar as informações que estão no seu cérebro com as informações que estão no cérebro da outra pessoa. Mesmo que a aparência de você sejam diferentes, se as informações forem harmoniosas, poderá haver atração. O que provavelmente já tenha acontecido com você. Isso prova que valorizamos o que a pessoa carrega no cérebro, não no corpo. O corpo degenera, o cérebro se expande. Com o tempo de convivência, é possível também conhecer a porção de informações que a outra pessoa carrega consigo, o que nos dá a ilusão de dizer que conhecemos a outra pessoa. Isso não nos garante nada, pois nosso cérebro é um tipo de buraco negro do corpo, sempre disposto a colher mais e mais informações e com isso se transformar a cada dia em uma pessoa diferente. Porque as informações adquiridas durante um dia inteiro, se somam e aumentam a interpretação do que vemos e com isso muda o que sentimos. Quando você se deparar com alguém que lhe pareça bonito, não tenha medo de falar com a pessoa. Ela pode também enxergar em você a mesma beleza que você enxerga nela. Tudo dependerá da quantidade de informações que você tiver no cérebro. E um cérebro bem informado, é bonito. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho e dê um like.